Dando seguimento aos vídeos de reforma, restauração, revitalização e pintura das Carinares da Xinerai Fênix. Já está de noite como podem ver aqui e mesmo assim a gente não para. Estamos dando seguimento aqui e vocês acompanham o restante nos próximos vídeos. A imagem não está muito boa por estar de noite mas vocês vão ver resultados e melhores nos próximos vídeos juntos ao Guarani Auto Peças.